Olha a cachaça, seu pai, eu quero ver, quero ver vai a unha É aquavino regional Olha pro céu, meu amor, olha que manhã do ele tá lindo Olha pra aquele barão bonitão, olha lá no céu, meu amor, olha que manhã do ele tá lindo Olha pra aquele barão bonitão, olha lá no céu, meu amor, olha que manhã do ele tá lindo Foi numa noite igual a essa, que tu me desce o teu coração Onde eu estava a ser festa, hoje é a noite igual a mão Tá chegando a minha paura do ar, só de anel no salão E você errou no seu olhar e me seguiu meu coração E você errou no seu olhar e me seguiu meu coração Olha pro céu, meu amor, olha pro céu, meu amor, olha pro céu, meu amor, olha que? E você errou no seu olhar e me seguiu meu coração É Daniel Mota lutando pra lascar Pode aplaudir Volta de mão, quem não gosta faz palma É Daniel Mota lutando pra ascar